Eu creio sim Que Deus está aqui Aqui neste lugar Eu creio sim Que Ele está aqui Para abençoar Eu creio sim Que foi por Ti e por mim Que Ele roubou ao Pai Sofreu e até morreu Por isso tudo é Que eu creio sim Aqui está Quem é maior que o templo Aqui está Quem fez o mar em fúria se acalmar Aqui está Quem os mortos ouvem a sua voz Aqui está Quem teus pecados pode quer perdoar Aqui está Quem transformou a minha fio Aqui está Quem vai julgar um dia as multidões Aqui está Quem quer levar-te para um convite Por isso é que eu canto O bom é estarmos aqui Eu creio sim Que Deus está aqui Aqui neste lugar Eu creio sim Eu creio sim Que Ele está aqui Para abençoar Eu creio sim Eu creio sim Que foi por Ti e por mim Que Ele roubou ao Pai Sofreu e até morreu Por isso tudo é Que eu creio sim Eu creio sim Que Deus está aqui Aqui neste lugar Aqui neste lugar Eu creio sim Sim, eu creio Que Ele está aqui Para abençoar Eu creio sim Que foi por Ti e por mim Que Ele rogou ao Pai Que Ele rogou ao Pai Sofreu e até morreu Eu creio sim 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 Eu creio sim